Quero agradecer ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, por ter sancionado o artigo 48, que é o parcelamento das multas de trânsito do Estado de São Paulo. Para vocês saberem, o PPI foi aprovado do IPTU, do ISS, e o prefeito nos deu esse crédito para aprovar o parcelamento das multas de trânsito. Prefeito, nove milhão de motoristas. Obrigado. Obrigado, Camilinho. Obrigado você pela contribuição. A gente tinha um projeto lá, uma restrição com relação ao multas de trânsito, foi retirado por sua sugestão. Então, a gente está aqui para poder, inclusive, receber boas sugestões, boas ideias, igual você tem feito aqui com o Zé do Tito. Obrigado, Camilo. Prefeito, obrigado de coração. Um abraço.